Véi, olha lá onde ele tá Caraca, filhão, que cê é louco Sai daí, ô palhaço Vai derrubar minhas coisas aí Sai daí Duque, sai daí Duque, vai derrubar meus negócios aí Duque, sai daí Tu não vai subir aí não, tu não vai subir aí não Tu não vai subir aí não Pô, vai sair daí Vai derrubar meus jogos aí Sai daí, sai Não faça isso Não ouse derrubar minhas coisas Não ouse Desce daí, vai Desce daí Caraca, pior que eu tô aqui arrumando meus jogos aqui Ele vai derrubar meus jogos, mano Ô gato otário Nossa, ele tá em cima do meu 360, mano Filho da mãe, filhão Olha aí onde ele tá Ah, se você derrubar isso aí, filhão Desce daí Se você derrubar isso aí Olha lá, ele tá olhando aqui, olha a janela O gato tá curioso pra caramba Eita olhando ali, cara A janela tá fechada Vem cá, vem Desce daí Desce Desce daí, soltário Ele tá em cima do meu Playstation Slim, filhão Filha da mãe Vai pisando no meu Playstation Slim, mano Ele tá em cima do meu 360 Ô gato, filha da mãe Ah, tá em cima do meu 360 Vai derrubar meus lins Você vai derrubar meus lins, sai daí Engraçado, o gato tem um equilíbrio do caramba, né Ele não derruba nada, né Ele é stealth Olha lá O que você quer, hein Manda um recado pro jeito aí Membro da família novo E aí Obrigado.